Corporação Polícia Militar do Ceará Raça de fortes, povo de bravos A nossa terra do nosso amor Jamais quiseste ter os escravos Nós mostraremos o que o valor Honra em civis, prisão, legenda heróica Em nossos atos, guiem-nos por nós Nós descendemos uma raça histórica Cujo desejo a tal terra da luz Raça de fortes, povo de bravos A nossa terra do nosso amor Jamais quiseste ter os escravos Nós mostraremos o que o valor Exemplo de renúncia e de travão E de redonde nós vemos brilhar É o sertanejo audaz que o sol tortura É o sangue a Deus a vem frente ao mar Raça de fortes, povo de bravos A nossa terra do nosso amor Jamais quiseste ter os escravos Nós mostraremos o que o valor A história pátria surge sobre a si A secular milícia barulheu Pois na guerra também nossa bandeira Já trepulou em nuvem no Brasil Raça de fortes, povo de bravos A nossa terra do nosso amor Jamais quiseste ter os escravos Nós mostraremos o que o valor Fallout 1 Fallout 2 Legenda Adriana Zanotto